Nós casamos em 1970 e fomos fazer a nossa vida, né, eu e o marido, sozinhos. E no começo a gente pagava aluguel, só que naquela época nós éramos católicos. Uma vida muito ruim, eu fiquei um tempo desempregado também. Passava necessidade, né, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a palavra. Tive quatro filhos e sempre aquela vida apertada, tudo sofrido, o dinheiro era tudo contadinho. A minha sorte é que eu sabia costurar e as roupinhas das crianças eu fazia, eu mesma fazia. Meu marido trabalhando e eu economizando em casa, juntamos um dinheirinho, 10 mil reais, assim, né, compramos um terreno, né. Foi feita uma casa de madeira, a própria imobiliária que vendeu o terreno pra nós, ela se prontificou e fez a casa de madeira pequenininha, de madeira simples. Antes não tinha cozinha, era só um lavabo, assim, provisório. Eu sonhava de ter uma cozinha, um sofazinho bem daqueles, bem simplesinho, né, que tem dois pezinhos, assim, bem simples, né. Só, não tinha mais móveis. Daí ficamos morando ali durante 20 anos. Compramos uma televisão, não tinha nem televisão. E daí começou a assistir, depois de 20 anos, o missionário, né, na televisão. Quer dizer, que não fui eu que comecei a assistir, meu marido começou a assistir. E daí eu comecei a falar, mas agora você tá assistindo a seus programas evangélicos, crente? Ele dizia, mas vem aqui escutar, olha a palavra. Conheci Jesus por intermédio do R.R. Soares. Era o show da fé. E daí eu comecei a escutar, assim, meio atrás da porta, né, comecei a gostar da palavra, comecei a sentar lá no sofá e assistir. Ele falou, ah, vamos nessa igreja. Aí fomos na igreja, ficamos um ano, um ano e pouquinho na igreja, daí já fizemos um curso, se batizamos. Comecemos a conhecer Jesus, melhorou bastante. Já quando a gente aceitamos Jesus, que fomos batizados, em 2001, já em seguida, começamos a ser, logo em seguida, começamos a ser patrocinador. Ele pagava três patrocínios na época, sempre os filhos, e pra mim e pra ele. Patrocínio pra ele poder sair, pra poder pregar a obra de Deus, né? A vida nossa parece que foi, assim, levantada, assim, Deus foi abençoando, meu marido foi ganhando aumento, pegou um serviço melhor. Compramos a nossa TV. A nossa TV, pra nós, foi muito boa, e nós fomos grandemente abençoados, e muita paz dentro de casa. E logo em seguida, alguns meses após, nós já começamos a construir a casa. Porque Deus abençoou, prosperou, é uma casa muito abençoada, ficou muito bonita, muito grande. Fizemos essa aqui, fizemos lá a casa nos fundos, e não ficamos devendo nada pra ninguém. Daí ele se aposentou. A gente fica muito contente, muito feliz. Toda, assim, tem 14 quartos. A cozinha, uma lavanderia bem boa, né? Eu tô muito feliz, porque tem uma casa, que eu nunca pensei de ter uma casa, assim, boa, confortável. Tenho tudo agora. E mais que, o melhor que eu tenho é que eu tô com Deus, com Jesus no coração. Quero agradecer, e também quero agradecer o missionário Ariel Soares, na televisão, porque foi através dele que nós nos convertemos, tanto meu marido como eu. Sem Deus, nós não fazemos nada. Nada. Até o ar que nós respiramos, nós dependemos dele. Deus abençoa cada dia mais e mais, abençoa os filhos que foram casando, e cada um a sua casa. Tá muito boa a vida financeira. Graças ao paizão lá em cima, né? É ele que comanda tudo. Aplausos